Fala galera, beleza? O canal está de volta. Depois de 5 meses parado, a gente decidiu continuar aí essa caminhada no YouTube E apresentando pra vocês algumas mudanças, como por exemplo o nome do nosso canal galera A gente vai mudar daqui um tempinho pra outro nome que a gente ainda está em debate aí pra escolher A nossa equipe aumentou, vai ter mais alguns membros gravando vídeo comigo E também a nossa temática, a gente não vai focar só no tema Android A gente vai continuar postando vídeos de Android, tutoriais, news semanais Porém a gente vai também mostrar pra vocês um pouco dos outros, um pouco de console, de computador Outros temas aí diversificados galera E é isso, também a estrutura dos nossos vídeos vai mudar Nossos gameplays, tutoriais vão estar bem diferentes E tudo buscando agradar vocês e agradar o público E se você é inscrito no canal, muito obrigado por estar inscrito Desde quando a gente criou ou desde quando você clicou naquele subscribe lá A gente já está agradecendo aí E a gente pretende não desapontar vocês galera É isso, dei uma passadinha rápida aqui Só pra dar essas notícias E falou galera, até o próximo vídeo